Eeeh, fala galerinha, começando mais um vídeo no canal e hoje meus amigos o vídeo vai ser diferente. Hoje é dia das mães, hoje é domingo, eu tenho que ir lá na casa da minha mãe comemorar o dia das mães, fazer um churrasquinho pra ela. Mas eu vou fazer outra surpresa pra ela, além de fazer um churrasco pra ela. Eu vou levar ela pra dar um rolê com Honda, Civic, S&T, turbão, tudo que dá. E vou acelerar sem dó com a minha mãe aqui no passageiro, meus amigos, e vou levar vocês junto comigo pra dar um conférito nesse vídeo. Então, vem comigo! Pessoal, pra você que não me conhece, você tá vendo nossos vídeos aqui pela primeira vez. Meu nome é Murilo Gomes, eu piloto as motos mais rápidas do país. Piloto uma Hayabusa Turbo, uma Ninja H2 Supercharger e uma ZX14 Nitro. E hoje eu vou levar a minha mãe pra passear nesse carro aqui, que é o Honda Civic SI. Motor importado, 4 Piston, tudo que dá, câmbio forjado, termina roletada, dá o melhor que existe nesse carro. Tem tudo do mundo, o melhor tem tudo da energia. Nós já cobramos mais de 900 cavalos na roda com esse carro. E hoje eu vou levar a minha mãe pra dar um rolezinho surpresa de dia das mães. O que você acha? Você acha que vai dar certo isso aí ou não? Nossa, eu acho que vai ficar engraçado, pelo menos. Eu trouxe duas câmeras, eu trouxe duas GoPros, eu vou colocar uma aqui, uma ali. Pessoal, meu carro, ele é desmontado por dentro, só tem os bancos na frente, ali atrás. Não tem nada do que as carnes e as coisas do churrasco aí. Então eu vou colocar a minha mãe aqui na carona, eu acho que vou colocar a japa lá atrás, pra sentar no assoalho. Não, eu não vou. Não, não, no assoalho eu não vou. O carro aqui tá solcando, tá pegando fogo assoalho do carro que você põe a mão. Então eu não vou não. Eu vou colocar um papelão ali pra vocês andarem. Ah, tá, eu não sou um mendigo de rua pra sentar em papelão. Não, eu vou lá no colchão então. Galera, manda só uma palinha do que tem por vir nesse vídeo. Sente o drama. Será que a mamãe vai ficar com dó? Não, vai ficar com medo ou não? Não, não, não. Então pessoal, é o seguinte, tô chegando aqui na casa da minha mãe. Olha o barulho que tá esse carro, meu. Dá uma ligada nisso aqui. Bom, é o seguinte, vou chegar na casa dela aqui agora, vou fazer um churrasquinho de boa, vou agradar ela, vou fazer um almoço aqui pra... E daqui a pouco eu volto com vocês, com a minha mãe aqui dentro do carro. Nossa, depois que a pessoa comeu, não sei se é uma boa ideia. Não, vou dar um tempo, porque se ela vomitar aqui dentro... É, tem que dar um tempo. E eu aqui não vou limpar. Mais carne, meu Deus. Então daqui a pouco a gente volta com o vídeo com a mamãe sentada na carolinha aqui. Olha aqui, calma, onde você vai com esse colchonete? Eu não vou atrás. O quê? Eu não quero ir atrás. Você tem duas opções. Não tem lugar. Não, porque não tem banco. Olha isso aqui. Eu não vou nessa lata. Eu não vou? Não é lata, não é lata. Eu não vou nessa lata velha. Olha aqui, o lugar mais top que tem do carro vai ser esse. É duro aí atrás. Eu vou colocar dois. Ó, que top, ó. Ó. Olha aí. Não tem nem onde apoiar. Ó, não tem parte de trás. Eu vou devagarinho. Xiii, fala baixo. Por que eu tenho que ir, Júlio Vitor? Porque sim, você vai fazer parte do vídeo. Fala, eu acho mesmo que vai te ouvir. Terminou o jogo? Terminou, claro. Então vamos buscar o teu presente lá, vai. Opa, chique. O que é isso? Que era ação? Então vai que o cara já me ligou, tá pronto. Ó, que chique, né? O presente é que tem hora marcada. Vamos buscar? Filma lá, Marília, tá curiosa. Mas, mãe, vamos com hora marcada. Se for um filho do chique, eu não quero. O que vocês vão fazer, eu passar nervo, né? Ai, ai, ai. Ai, Murilo, você não faz eu passar mal não, que a minha pressão sobe, hein? Ai, ai, ai. Eu não me sinto. Eu nunca tinha andado nesse carro aqui. Nossa, esse carro é super barulhento. Eu nunca tinha andado, Marília. Eu estou com medo de andar. Estou com um pressentimento que eu não vou ter uma boa, um bom presente aqui, não. Eu já estou passando mal. Eu preciso sair daqui do condomínio. É aqui. Marília, você é conivente com isso, Marília? Eu não, eu nem sei o que que é. Eu estou indo junto só. Ah, bom. Eu nem queria ir junto porque não tem banco aqui atrás. Quase 60, só com... Ah, eu não posso que você vai ligar, né? Nossa, quanto que ele deve consumir esse carro? O tanque por volta. Quantos quilômetros? O tanque faz um pra um. Ai, não acredito, gente. Um pra um. Vai. É muito louco contar com esse negócio aqui. Algo. Um pra um tem que ser muito doido contar com ele, hein? Não vou por muito pro carro não ficar pesado. Eu estou levando seis, duas e já está ficando pesado o carro. Olha, e que ele é magro. Ele é magro, né? Gente do céu. Mãe, qual que foi a maior velocidade que você já deu na sua vida? 180. 180? Onde? Onde? Na pista de Marília com a Gauro. Nossa. Já faz algum tempo. Você dirigindo? Eu dirigindo. Tá louca. Você acha que você puxou por aqui? Vai mesmo. Já faz tempo, não faço mais essa loucura, não. Mãe, mas você já andou e eu com o carro. Viu antes? Não, esse daqui não. Acho que eu andei só no bolzinho. Não carro nem moto. Não tem essa coragem. Sou... Puts, é meio bundona. Não gosto não. Primeiro. Mas você tem medo do que? Ah, do que? Do pé do bolino, esse pesão que ele tem. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vai, eu tenho medo. Tá de pagar, velho. Ai, viu, por favor, vai. Eu sei como você ia fazer isso, com certeza. Sabe por que eu entrei nesse carro. O carro deu nem 180 ali. Pode parar. Tô tremendo, ó. Deixa eu ver. Ó, ó, ó. Vai ter que ir devagar aqui, porque tem um guarda. Não guarda, tem uma culpa perigosa aqui. Por favor, tem. Vou abrir a porta e vou soltar, hein. Ai, meu Deus, para! Tem medo de entrar alguém na frente, Vino. Para com isso. Uma freia boa. Ai, Murilo, para. Eu tenho medo. Aqui dentro morre, mas tá, não vai existir meu guarda. Vou tentar buscar um presente. Mas não precisa correr desse jeito. Não precisa ir lá. Vai gastar tudo seu combustível. Não vai dar pra gente colocar. Já deu, já vi. Você pode, você é corajoso. Vai dar um jogo. Pelo amor de Deus, não vai existir, não. Ai, meu Deus, cara vai virar! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Para, pelo amor de Deus! Para, pelo amor de Deus! O que é isso? Eu já, já deu minha, já deu minha, minha costa já. Você pode ser devagar, velho. Tá, não. Depois você vai mostrar esse vídeo com todos os seus amigos. Não, não vai ser. Ai, eles vão guardar uma equipe familiar. Ah, equipe familiar. Eu sei se vai pôr no YouTube. Ele vai mudar lá no grupo da família Mela. Ah, vai pôr no YouTube, sussurra. Ai, meu Deus, para! Meu Deus, para! Ai, meu Deus, para! Ai, meu Deus, para! Ai, meu Deus, para, 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 para! Eu não aguento isso, pode parar. Gente, eu vou vomitar. Para, filho, para. Não faz mais, por favor. Meu coração não está aguentando mais, não. Não, mas estamos na cidade devagar agora. Então, mas olha o que você vai dentro da cidade. Não pode. Mas é 80 por hora, não só. 80. Parece que ela vai levantar a voa assim. Não, vai muito barulho. Tem a impressão que ele está tudo assim. A roda de trás, parece que a roda da frente parece que está levantada. A roda de trás está nem mexida. Mas onde você vai, Murilo? Pode me falar? Vou em casa. E eu vou ter que ir até lá assim, porra, desse jeito. Pode deixar, vou chamar o Uber. Chamou alguém? Deixa eu falar o Uber para eu levantar. Quer dirigir? Não, chega. Vou sair daqui. Ai, a vida é um sinal fechado. Não, porra, de medo. A sinal está fechado, mas é feriado, não precisa parar. Vai, 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 acelera mais, não vai devagarzinho, não. Olha, 30 por lá e está bom. Mas eu estou devagar, 40 por hora. Tem que parar se não fosse pegar uma água, né? Vai demorar mais que a roda. Cada roda tem que pôr um ponto de roda. É, acabou, já zerou. Secou. Eu estou vendo quebra-mola. Eu estou vendo quebra-mola. Nossa, colocaram outro quebra-mola aqui. Agora dois de novo, um em cima do outro. Olha a altura desse quebra-mola. Nossa, cara, ele foi aqui. Monilus, para, Monilus, para. Mas é na cidade, é na cidade. Aqui não pode. Você quer dirigir? Quer voltar a dirigir, né? Eu não sei dirigir, se você gosta. Vai ter melhor você do que ele, né? Marília, vai você dirigir, você só dirige. Eu não sei, eu não sei dirigir, não. Nem eu. Nem quero. Está passando. Eu já peguei bastante na vozeira, não, meu filho. Para que falha que meus carros aí na frente. Eu não estou vendo meus carros. Eu já estou vendo. Não para, ai, pelo amor de Deus. Eu estou vendo aí, meu filho. Para, meu filho. Para. Para, Murilo. Eu não sei por hora, não. Gente, eu estou filmando. Eu devo estar com a pressão A20. Eu devo estar com a pressão A20. Graças. Imagina a noca aqui dentro. Ela morre. Ele queria levar a noca. Eu, gente, ela morre. Olha o barulho lá. Ai, ai, graças a Deus. Está chegando. Mas peraí, eu coloco ele até com o pé. Eu acho muito bom. Isso aí é uma parada aqui, ó. Que isso? Está meio da pista. Olha lá. Olha lá. 59, 158, 159. Está desengatado. Gostou do passeio? Adorei, não quero mais E o cheiro que está aqui dentro? Cheiro não está subliminal, sei lá o que Agora eu vou encher o tanque aqui para dar uma volta até Pompeii e voltar Pelo amor de Deus, eu não quero mais Só uma volta Ah, eu vou soltar aqui, vou para cá Murilo, volta para cá, por favor Aí eu estou passando, gente, é sério, é verdade Angela, você gostou de passear com ele? Ah, eu também Marília, você é louca, Marília, você é doida de andar aqui Tem que parar um pouco Meu Deus, foi tudo embora Meu Deus, foi de serra Colocaram fogo no mato aqui, vai dar uma olhada dentro Tudo isso foi seu pneu que fez? Meu Deus Meu Deus, gastou tudo o pneu, isso que é jogar dinheiro fora, hein? Gente do céu, socorro Nossa, vai embora Vai embora Pelo amor de Deus Chega, chega, por favor Não sobrou combustível, não sobrou pneu se vocês voltarem para casa Não sobrou pneu, não sobrou combustível, não sobrou combustível, não sobrou mais o meu coração, já foi tudo embora Socorro Socorro Socorro